E a cena de amor Amor verdadeiro, sincero e puro Que não vai ter fim Deus amou o mundo Com amor profundo Padeceu por mim Amor verdadeiro, sincero e puro Que não vai ter fim Deus amou o mundo Com amor profundo Padeceu por mim E tem esse aqui também, ó Década de 90 É isso aí, meu amigo Orlando Muito obrigado a todos aí, ó 40 joinha na live Uma hora e 51 minutinho aí, rodando a live Agradeço a todos, tá bom, meus amigos? Agora vou ter que sair um pouquinho aí Quero ver se eu vou na igreja E depois se der a gente abre de novo aí Pra falar um pouquinho com os amigos aí, tá bom, meus queridos? Um abraço! Esse louvor que eu cantei dos Canarinha de Cristo E também o outro dos irmãos Viana Aqui do Paranal Ambos são do Paranal, as duplas Vou cantar um bom pedacinho do louvor que eu cantei ontem O texto é de minha composição, minha autoria Lutas e Vitória Se a luta está difícil E você está sofrendo Tem um pouco de esperança Deus a vitória vem trazendo Jesus Cristo assim falou No mundo tereis aflições O choro pode até durar Uma noite inteira Mas a alegria vem Quando o dia clarear Só mais um pouquinho E a vitória já está vindo Pra sua vida Não te desanimes Persevere e confie Ele tem a saída Como você já venceu Outras provas que sofreu Esta você vai vencer Porque Deus é com você Com você Com você Um abraço a todos Muito obrigado a você que ficou comigo até agora Gratidão mesmo Você que deu seu like Você que deixou seus comentários Procurei atender todo mundo O meu amigo Orlando A minha amiga Elisa E também o meu irmão Meu amigo Gel E todos vocês Um abraço Talvez depois a gente consegue voltar Mais um pouquinho falando com todos vocês E aqui nesse Ramosa Live Encontro com os amigos Tá bom meus queridos Um abraço Gratidão mesmo Um abraço 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 Um abraço